Todas as plantas têm nome. Duvidas sobre o mundo vegetal respondidas pelo jardim botânico. As folhas das árvores perenes são sempre as mesmas? Não, não são sempre as mesmas. As folhas das árvores perenes também caem. Só que, ao contrário das árvores de folha caduca, não caem todas ao mesmo tempo. Podemos comparar as folhas das árvores aos nossos cabelos, que têm uma vida média entre 2 a 7 anos. Mas não caem todos ao mesmo tempo, ou, felizmente, não em todas as pessoas. Podemos pensar que as folhas das árvores são o equivalente à nossa roupa. Vamos trocando algumas pesas quando se gastam ou se rompen com o tempo e vamos comprando outras aos poucos. Em qualquer caso, a vida média de uma folha de uma planta perene é, habitualmente, entre 1 a 5 anos. Mas nos trópicos podem viver só uns meses. E, pelo menos, numa espécie do deserto de Namíbia e Angola, chamada velvixa, acredita-se que a mesma folha possa viver até 1.000 anos, já que esta planta só produz duas folhas em toda a sua vida, mas duas folhas alongadas, com forma de fita, que crescem continuadamente desde a base. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL